Música Esse é nosso convidado posicionado no centro do gramado Lá o camisa número 9 Lucian para a equipe do Tabajara Vai dar o pontapé inicial Na arbitragem o experiente Tacha Apita o Tacha É falta para a equipe do Tabajara Bola rolada, atenção para o chute A mala vai pela linha de fundo Zero para a equipe do Tabajara Zero para a equipe do Mercenários Olha a bola A abertura de bola pela meia direita Avançou, atirou lá na frente Atenção, bola cruzada Pega o goleiro Daqui a pouco tem mais um confronto Tem o toca-fogo contra o Real Madruga Quando vem o Tabajara bateu para o gol Palma o goleiro Afasta de qualquer maneira a equipe do Mercenários Rodrigo A linha divisória do gramado vai arriscada Será? Bateu perna direita A bola vai pela linha de fundo Ele larga a bola lá pelo setor esquerdo De novo vai tentativa para o cruzamento Atenção, perna esquerda Esquerda, bota para a linha de fundo Abertura de bola A equipe do Tabajara vai trabalhando A bola no setor de defesa Bateu de primeira por elevação pela ponta Vai chegar de cabeça Atenção, lá para o fundão Ponta direita Ganhou do marcador Foi no fundão Cruzou para trás Perna de esquerda Vai metendo a bola pela linha de fundo De fundo, Rodrigo Nessa partida de amplo domínio até agora do Tabajara Olha o Tabajara Bateu para o gol Toque de cabeça Gol No chute forte Jean Atirou no meio Atenção, está pintando o segundo Gol Lucian Camisa número nove Centro avante Para botar para o fundo da rede Pode ser também Tem o fator aula também Olha, vem chegando a bola Vai pintar o terceiro Corta a marcação de qualquer maneira Agora sim, Zique Quem sabe num golzinho de desempate Para descontar Mas já perdeu a bola Atenção, vem no contra-golpe Quando a pita Termina o primeiro tempo Facebook a pita O Jorge O Tacha Porque começou o segundo tempo Vai trabalhando a bola Vai conduzindo a bola lá para o setor esquerdo Já perdeu Olha, contra-golpe da equipe do Tabajara A tentativa da finalização Bateu no marcador Salvou Voltou para a equipe do Tabajara Pela ponta direita A bola cruzada no meio Chega a marcação para cortar, Rodrigo Tabajara Vai conduzindo a bola Abertura de bola Atenção Pela esquerda Spalma o goleiro Vai pela linha de fundo Escanteio Com a gente E se cride Quando vem o Tabajara Cristiano A bola vai se apresentando Lá na linha visória Do gramado Pela meia direita Já na frente Para o Jean Bateu de primeira Escorou Atenção Voltou para ele Para fora Fica bem Olha a bola Jean Vai bater para o gol Spalma o goleiro Olha para os seus companheiros Atenção Autorizado pelo Tacha Vai de perna direita Vai bater Cruzado A bola passa No peito Está salvando Rodrigo Está merecendo aí pelo menos Descontar essa partida E quem sabe quem agora bateu para o gol Mairo Está fazendo a defesa Rodrigo 17 minutos e 50 17 e 50 No segundo tempo Tempo complementar De jogo 2 a 0 Lá vem a equipe do Tabajara Bola batida para o gol Gol Na bonita jogada Está na final Está na final A equipe do Tabajara